Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. No mesmo dia em que a Organização das Nações Unidas, a ONU, abriu a 23ª edição da Conferência do Clima na Alemanha, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa Gaúcha, presidida pelo deputado estadual Altemir Tortelli, do PT, trouxe para Erechim o debate sobre as mudanças climáticas, desafios da sustentabilidade e da produção de alimentos saudáveis. O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira, no Santuário Nossa Senhora de Fátima. A audiência pública teve a exposição de especialistas na área, como o professor Pedro Murara, da Universidade Federal Fronteira Sul, a UFSS, a professora Silvia Santin Bordin, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ao ERGS, e o engenheiro agrônomo Ivo Severino Macnaganha, do Centro de Apoio e Promoção Agropecuária, o CAPA, e do Núcleo de Agroecologia do Alto Uruguai, além de Lino de Davi, especialista em ecoecologia de desenvolvimento rural sustentável. Você pode conferir essa reportagem completa em nossa edição impressa do Bom Dia desta terça-feira.